Tudo que eu sei que ainda há de fazer no meu ministério Quero agradecer a Deus e cumprimentar os ministros, a costa da minha retaguarda Pastor Antônio, a qual conheço desde quando eu era pequeno E os demais ministros Agradeço a Deus pela vida do meu pastor Marcelo Moreira Pois desde sempre acreditou no meu ministério E se eu estou aqui, primeiramente é por Deus E o segundo lugar é por Ele Que acreditou sempre no meu ministério Aleluia Querido, para não perder muito tempo Abra tua vida comigo no primeiro livro da Bíblia Livro do Gênesis, capítulo 13 Glória a Jesus Primeiro livro da Bíblia É o livro do Gênesis, capítulo de número 13 Glória a Jesus Livro do Gênesis, capítulo 13, versículo de número 12 Quem ficou achando pode dar glória para Jesus Glória a Deus Aleluia Então estarei lendo para não perdermos tempo E habitou Abraão na terra de Canaã E Ló habitou nas cidades da Campina E armou as suas tendas até Sodoma E armou as suas tendas até Sodoma E armou as suas tendas até Sodoma Aleluia Senhor, que eu não venha falar de mim Mas eu venha falar aquilo que a Tua Palavra nos instrui Senhor Senhor, que eu venha pregar nessa noite vida Que eu venha pregar nessa noite o Teu Espírito Santo aqui nesse lugar Senhor Senhor, ser conosco Senhor, Ele nos conduz Em nome de Jesus Amém Você pode aplaudir a Jesus Sempre aplaudir a Deus Querido A história de Abraão Eu creio que já é bastante conhecida de todos nós Assim como o pastor Antônio já veio trazendo aqui Em sua oportunidade Mas para entendermos o propósito O qual Deus tem na vida de Abraão Para entendermos aquilo O qual Deus prometeu E o meu Deus cumpriu Nós precisamos primeiro cruzar uma linha de raciocínio O livro do Gênesis Todos nós sabemos que é o livro que nos relata do começo No livro do Gênesis Nós vemos ali o primeiro casamento Vemos também o primeiro pecado Vemos ali o primeiro homicídio No livro do Gênesis Vemos o começo de tudo E o livro do Gênesis Me chama bastante a atenção Pois ele se é dividido Em nove fatos principais Mas que fatos são esses? O primeiro fato se chama criação O segundo fato se chama queda O terceiro Primeira civilização O quarto Dispersações das nações O quinto é o tão famoso e conhecido dilúvio E a partir daí Vemos a história de Abraão Isaac Jacó E José Querido, mas para antes chegarmos Eu preciso que você venha comigo nessa história Eu preciso que você venha se enquadrar E deixar na tua mente nessa noite raciocinar Assim como uma criança Começa a raciocinar E deixe os seus pensamentos em longe Querido, e quando eu estou falando Eu peço que você venha Distribuir toda a tua atenção Para essa palavra Por quê? Porque vamos entrar numa história E não é qualquer história Essa história é a história que traz vida E essa história é a palavra de Deus No capítulo 1º do Gênesis Vemos relatando sobre a criação Nos dias da Bíblia É que nos primeiros três dias O meu Deus criou E nos outros três dias Ele cumprimentou aquilo A qual Ele já tinha criado Sabemos De tudo aquilo que aconteceu no Gênesis Sabemos que ali o meu Deus Ele fez separação Das trevas e das luzes Sabemos que ali o meu Deus Colocou astros Sobre os céus Sabemos que Deus criou O homem E Deus criou A mulher Mas com uma consequência E decorrente É isso Nos diz a Bíblia Que a mulher foi tentada Pela serpente Que ali era satanás E se deixou Ser enganada por ela Querido Mas o que me chama a atenção É que A serpente Ela não falou uma vez Com Eva Não A serpente Ela não falou uma semana Com Eva Pastor Antônio Ela não falou um mês E não foram seis meses Durante um ano Ela tentou Lodibriar aquela mulher E agora pense comigo Querido Se durante um ano A serpente Estava lodibriar aquela mulher E Adão não viu Será que Adão Não observou Que a sua mulher Estava sendo tentada Pela serpente Mas como assim querido Adão ali Ele não deu assistência Para aquilo que ele tinha E quando não damos assistência Para aquilo que Deus nos dá Nós perdemos a concorrência Nós perdemos a bênção Diz a Bíblia que ali Acorreu a queda do homem O homem caiu no seu pecado E se deixou ser ludibriado E diz que com isso Veio a se formar A primeira civilização Primeira civilização Nós vemos a história De Caim, de Abel e de Sete E ela já relata Que Caim matou Abel E Abel ali morreu Caim Não merecia mais a promessa E a promessa Passou ali para Sete Sete agora Começa A sua vida E começa a seguir Aquilo que Deus tinha deixado Para o homem Que era Procriar E Sete ali Procriando Deu a sua linhagem A sua cronologia Entramos Nas dispensações Da nação Outrora a terra Era toda unida Todos falavam Só o idioma Todos entendiam Aquilo que um falava Para o outro Mas aconteceu Que um certo dia Pensaram eles E construíram uma torre Mas que torre é essa É uma torre Com o nome de Abel Ou a torre Da Babilônia Eles pensando ali Que Poderiam Chegar Até o trono De Deus O Senhor Numa certa tarde Desceu até a terra E vendo aquilo Os seus atos Diz a Bíblia Que o Senhor Confundiu a língua deles Jamais ninguém Se entendia E diz que ali Começou a se dispersar As nações E diz que Da descendência De Sete E ali o povo Começou a se corromper O povo já não buscava mais A essência do Senhor E o Senhor Dá uma palavra De baixo E fala Acabou Eu preciso Tercer Com o juízo Sobre a terra O Senhor Procura alguém Para que deixasse De referência Para Criar Reconstruir A humanidade E Deus Encontra ali Noé Sua esposa Seus filhos E sua glória Diz a Bíblia Que Noé Ele era um homem Que fazia Aquilo A qual o Senhor Colotava A seu coração E não se Deixava Levar Pelas suas Próprias Emoções O gerato A Bíblia Que Deus Ordenou Noé Noé A gostramar Porque a certo Tempo Virá O de Gusto Mas imagina O domingo Queridos Se nós Fomos ver No capítulo 2 Diz a Bíblia Que Deus Ainda não tinha Feito chover Sobre a terra Imagina agora O homem chega E fala Vai haver um dilúvio Mas se nem chuva Ainda tinha Se nunca havia Chovido Sobre a face da terra Agora Fala aí Vai chover Vai haver um dilúvio E aqueles que não Entraram na arte Se arrependeram Receberam a morte Imagine um homem Falando Ei Vai chover Mas nunca tinha Chovido Vai ter um dilúvio Mas não tinha Nem caído Chovido Qualquer Porque o meu Deus Ele é um Deus Que faz o sobrenatural O meu Deus Ele não vai Por aquilo Que o homem Traça Não vai Por aquilo Que o homem Fala Que vai acontecer O meu Deus Quando fala Que vai fazer A minha Na tua vida Ele cumpre E queira O inimigo Ou não Ele realiza O milagre Na minha Diz a Ríblia Que Noé Depois do dilúvio Que ele Noé Se embriagou Do rir E diz que Seu filho Cã Vendo a situação Do seu pai Começa a rir O seu filho Cã Vendo ali Pascontâne O seu pai Lur Começa Acaçoar Do seu pai Mas diz que Os seus dois Filhos Quando viram O seu pai Naquele estado Ou antes mesmo De vê Pois o seu irmão Havia avisado Eles viraram Dos costas Pegaram o pano Colocaram sobre Suas costas E taparam O seu pai Se você não Entende Eu te explico Nessa noite Se não te edifica Se não te fortalece Se não te coloca Perto do trono De Deus Querido Vira de lado E deixa pra lá Porque o meu Deus Não está no negócio Aleluia Aleluia E agora ali Nós chegamos Na vida de Abraão Onde eu quero pregar Pra tua vida Algo grandioso Da parte de Deus Deixa lá A Bíblia Aqui na cidade De Ur dos Caldeus Papilônia Havia o nome O homem Por nome De Terá Diz a Bíblia Que aquele homem Perdeu seu filho Arã Naquela terra E saiu Daquela terra Em direção A Canaã Mas diz que Quando ele chega Numa cidade Por nome de Arã Ele para Naquela cidade A promessa Que Deus tinha Pra Abraão Estava em Canaã Mas Terá Saindo a conduzir Parou no meio Do caminho O nome Terá Significa Atraso E ali Os planos De Deus Na vida de Abraão Estava sendo atrasado Mas diz a Bíblia Que não muito tempo Depois seu pai Terá morrendo Porque aquilo Que te atrasa Meu Deus Arranca da vida Agora Você vai viver agora Que depois seu pai morto Abraão recebe Um chamado Abraão Sai da tua terra Da tua parentela Da casa dos seus pais E vá agora Pra terra Que eu te mostro E de ti Faça uma grande nação Imagina agora Comigo um homem Que nunca tinha saído Debaixo Da custódia Do seu pai Começa A andar Pelo caminho Imagina Eu querendo um pouco Para Deus Para onde que eu vou Deus fala Não ele anda Meu filho Porque ele te mostra A terra Sou eu E Abraão Agora começa A caminhar mais Querido Ele pergunta A Deus Já estou chegando Abraão Fique tranquilo Porque sou eu Que vou no uso O teu caminho Abraão Deus Mas falta muito Fica tranquilo Porque eu estou No controle da situação Diz a Bíblia ali Que Abraão Quando saiu Ele levou Juntamente com ele A sua esposa Levou juntamente com ele Seus dados E levou Um parente Que parente era esse? Esse homem Era Ló Ló Ele era filho Do seu irmão Arã Que havia falecido E talvez por isso Abraão havia o adotado Para criar dele Diz a Bíblia Que Abraão Cumprindo o chamado Deu Chegou a Canaã Mas diz que Conforme a fome Ele vai até o Egito Chegando até o Egito Ele esconde A verdade Perante o rei E o rei Quando pensou Que tinha ganhado Uma nova esposa O meu Deus Trouxe O peso da mão dele Sobre a vida Daquele homem E aquele homem Logo percebeu Que Abraão Não era um homem qualquer Mas Abraão Ele era um santo Homem de Deus Por quê? Porque aquele Que mexe com o homem De Deus O meu Deus Ele entra na situação Aquele Abadaraço Aquele que mexe Com o homem de Deus Vai ter que se resolver Com ele Querido Mas o que me chama Atenção É que Abraão Em todos os lugares Quando ele parava Para repousar Diz Pastor Antônio Que ele construía Um altar Ele chegava Na cidade E ali construía Um altar Chegava em outra cidade E ali construía Outro altar Porque o meu Deus Ele só trabalha Onde tem altar Construído Altar limpo Altar puro Elias quando subiu Naquele monte Quando aqueles profetas Diz que ele reconstruiu O altar E limpou O altar Que estava sujo Querido E nos relata a Bíblia Agora que Como acabamos de ler Que os pastores Que Ló tinha Não se davam Mas com os pastores De Abraão E diz agora E diz agora a Bíblia Que Abraão Tentando ali Apaziguar E por ele ser mais velho Querendo manter a paz Ele diz ao seu sublinó Escolhe para que lado Você quer Se você for Se você for para a direita Eu vou para a esquerda E vice-versa Pela lógica Vira para o teu irmão Fala assim Tem uma mensagem Nessa noite É Não deixe tua tenda Chegar até Sodoma No relata a Bíblia aqui Ló Ele deixou Com que sua tenda Fosse até Sodoma Mas como assim Querido No salão do OVD1 Vamos ver Que nenhum mal Se sucederá Nem praga alguma Chegará na tua tenda Tenda É lugar de proteção Ou se não podemos dizer Representando a nossa casa O nosso lar E diz a Bíblia ali Que Ló deixou A sua casa A sua tenda Chegar até Sodoma Mas entenda comigo Querido Sodoma Era uma cidade Que estava Dada a prostituição Sodoma Era uma cidade Que tempos depois A vida é sido Destruída por Deus Sodoma É uma cidade Que Não respeitava A palavra do Eterno Sodoma É uma cidade Dada à prostituição Uma cidade Dada ao roubo Uma cidade Dada a porfias Uma cidade Dada a lacírias E eu entendo Com essa palavra Que não podemos Deixar a nossa tenda Chegar até Sodoma Mas por que Por que Não podemos Deixar a nossa tenda Chegar até Sodoma Porque quando Deixamos a nossa tenda Chegar até Sodoma Arrumamos um problema Para nós mesmos Quando deixamos a tenda Chegar até Sodoma Estamos entrando Uma prova Quando deixamos a nossa tenda Chegar até Sodoma Estamos assinando O nosso testado De óbito Mas o que mais Impressiona em tudo isso É que pessoas Que deixam a sua tenda Chegar até Sodoma Erram Erram Fazem aquilo Que era errado Estão aonde Não eram Para ele estar Mas mesmo assim Insiste em jogar A sua culpa Para outros Mesmo assim Insiste em falar Ah mas a culpa não é minha A culpa é do meu pastor A culpa é do meu irmão Ah aquele irmão Prega mais do que eu Ele louva mais do que eu Ele quer me humilhar Não querido Ele está usando Aquilo que Deus Deu na mão dele E Deus deu logo Na tua mão também Mas pega E coloca em prática Loli ele tinha Aquilo que estava Nas suas mãos Mas ele não soube Conduzir Aquilo A qual Deus tinha Colocado sobre ele Loli se corrompeu Loli Adorava A outros deuses Logo agora Já não estava mais Na cidade santa A cidade onde Mudos Estavam pra adorar Logo agora Estava em Sodoma Quem está em Sodoma Está arrumando Lá naquele momento Imagino eu Que saiu E na toa Me dei pé Escolhi o melhor lugar Aquele invés Vai ficar naquela parte ruim Lá Mas como aquele ditado Que Deus ouvir Nos diz Que as aparências Enganam Assim aconteceu Na vida de Ló Ló se enganou Pela aparência Ló se enganou Pelaquilo que os olhos Carnais Estavam vendo O Ló Lili não precisava A palavra Mas Imagino agora Que Ló Já perdeu O contato Com seu tio Porque quando Chegamos em Sodoma E deixamos A nossa tenda Chegar em Sodoma Não queremos mais Santar com aqueles Que são espirituais Quando deixamos A nossa tenda Chegar Aonde não é pra chegar Nós deixamos De querer andar Com aquele Que pode nos levantar Que pode nos dar Uma mão E nos ajudar A se levantar Muitas das vezes Quando chegamos Em Sodoma Só temos queixas E reclamações Ao fazer Mas a maior queixa E a maior reclamação Que devemos fazer É contra nós mesmos Porque a culpa Da filha Chegar em Sodoma Não foi de Abra A culpa da tenda De chegar em Sodoma Foi de volta E ainda que ele Quisesse colocar A culpa em outros Não dava Não dava Muitos hoje em dia Fazem as coisas E querem colocar A culpa em outro Adão se deixou comer Se deixou levar A perdão Pela influência E comendo aquela fruta Quem errou Adão errou E agora Quis-se colocar A fruta Para cima Ela pode ter chegado Com a fruta Sim Mas se ele comeu Foi porque ele Quis comer E com a culpa Da tenda dele Ter chegado A ordinária Para chegar A dele Eu das vezes Olhando os ministérios Que não flúoram Pessoas que Não veem as promessas E cumprir Porque querem fazer Aquilo que não foram Chamadas para fazer Vejo homens Que foram chamados Para louvar E querem sair Por aí Pregando a palavra Não dizendo Que seja contra Querido Porque a palavra Deve ser pregada Por todos nós Mas a Bíblia diz Que cada um Fique naquilo A qual for chamada Vejo sonhos Hoje frustrados Pastor Antônio Por pessoas Que foram chamadas Para pregar Não tem voz Nenhuma Para louvar Mas mesmo assim Querem louvar E ainda acham Que Deus tem Que entender O sonho dela Não é Deus Que tem que entender O teu sonho não Você que tem que entender Os projetos dele Para poder Pode um vaso Contender Molheira Muitos hoje em dia Têm a sua vida Não mais contada No altar Por quê? Porque querem viver Daquilo que é bonito Pela aparência E Lola Quando deixou Escolher pela aparência Lola Se deixou Levar pelo pecado Lola Lola Se deixou Levar Pelo erro Lola Se deixou Levar Pela trajetória Errada Que ele havia Traçado Muitos chegam A falar Mas Lola Era um endemoniado Filho do diabo Não Lola Assim como muitos Tinha o chamado Lola Assim como muitos Tinha projetos De Deus Para sua vida Mas não aconteceu Por causa dele Tantas vezes Queremos reclamar De coisas que não Acontecem na nossa vida Mas não paramos Para observar Que não acontece Com nossa própria culpa Muitas das vezes Deus não te dá Aquilo que te prometeu Porque você ainda Não está preparado Não pode uma pessoa Dirigir um carro Se não tem uma carteira De motorista Se você não estiver Preparado Para receber Aquilo que Deus Tem para você Ele não vai te dar Não adianta subir Monte Não adianta jejuar Não adianta orar Cinco horas por dia Porque melhor É obedecer Do que sacrificar O que Deus hoje Querem fazer sacrifício Eu vou subir ao monte Eu vou passar Três doites Orando Vou passar os três dias Eu vou passar lá De jejum Mas não obedece A palavra de Deus E é onde que muitos Hoje em dia Tem deixado a sua tenda Chegar até seu corpo Muitos hoje em dia Têm se deixado Se levar Muitos hoje em dia Já não querem mais Viver o evangelho Pessoas que só Vão ao fundo Se forem louvar Ou se forem brigar Porque se não Vou pegar o microfone Eu vou para outra igreja Que vai me dar Uma oportunidade Não querido A oportunidade maior É pegar o microfone Não A oportunidade maior É estar dentro Da casa do eterno Abolindo Engrandecendo o nome dele Como foi lido Aqui no começo Pelo pastor Renan Não vos conformei Com esse mundo Mas renovais Pelo vosso entendimento Muitos hoje em dia Se deixam perder Pelo seu próprio entendimento Muitos hoje em dia Por causa de sua Inteligência avançada Acham que pode Criar regras Criar teses Criar normas E se seguir Não Não precisa você criar normas Nem regras Nem teses Porque aquilo Porque aquilo que deve Seguir está aqui Na palavra Do eterno Não adianta você Querer falar isso Querer falar aquilo Você está fora da palavra Querido Você está lançando Palavras em vão Olha Abraão naquele momento Ele podia ter reclamado Mas que é isso Meu filho Quer ficar logo no melhor lugar E deixar com o lugar Pior Mas Abraão não Abraão ele tem a certeza De que eu sou Servo de Deus E aonde eu coloco as plantas Estou ficando com o lugar Menos apropriado É porque o Senhor Quer me ensinar A conquistar Ló deixou O que ele Fosse prejudicado O psicólogo Ló não buscou O auxílio de Deus Não Porque se Deus Estivesse ali no controle Da situação Ele tivesse colocado Deus no controle Da situação Alguma coisa diferente Ia acontecer Não deixe Tua tenda chegar Até a sua dona Querido Não arrume prova Para você mesmo Deixe que as provas Que vêm sobre a sua vida Deus manda Porque ele fala Que não vem sobre nós Tentação de não humana Ao qual Deus também Não envia Os cabos Não procurem o vento Deixa que o vento Vem até você Não vá atrás Da dificuldade Não vem Deixa que a dificuldade Vem atrás Que assim como a dificuldade Também vai Vem atrás de você Quando você Passar por ela A tua bênção Vai estar Encoladinha Do teu lado Querido Se coloca de pé Essa noite Quer estar orando Pela tua vida Quando terminar De orar Tiago Negrão Vai estar aqui Etoando louvores Ao Senhor Jesus Pode vir até aqui a frente Quero te chamar Aqui nessa noite Querido Você que quer Tirar a tua tenda De Sodoma Ou quer se prevenir Contra essa Eu não estou perguntando Aqui para quem Não é cristão não Estou perguntando Para todos Se quiserem hoje Tirar a sua tenda De Sodoma Ou até mesmo Evitar Que ela chegue até lá Eu te convido A ver que é Que eu amo Pela tua vida Nessa noite Porque para uma coisa Eu fui escolhido Assim como você Também foi Para trazer vida Através da palavra Aleluia Glória a Deus Querido Feche os teus olhos Nessa noite E ore comigo Deus Toma a senhora A tua igreja Nas tuas mãos Senhor Nessa noite Queremos clamar Pelo avivamento Genuíno Não de pessoas Pulando Falando em línguas Mas de pessoas Se rendendo Perante o teu altar Porque avivamento Foi quando um homem Subiu com um pedaço De madeira Sobre suas costas O calvado Por amor de mim E por amor Dos meus irmãos Senhor Nessa noite Deus Nos guarda Senhor Senhor E que Senhor Venha nos auxiliar Senhor Para não deixarmos Com que as provas As tentações Vão fazer com que Nossa pena Chegue até seu dom Senhor Nos sustenta Senhor Nos guarda Senhor Nos anima Senhor Aleluia Senhor Eu tomo teu servo Aqui nas tuas mãos Senhor Senhor Que só possa sustentá-lo Senhor Dando estruturas Senhor Senhor Que só possa sustentá-lo Senhor Mostrando Senhor Para eles Senhor Que assim como O Senhor prometeu Para Abraão E cumprir O Senhor Tem promessas Para realizar A vida dele Senhor Senhor Em nome de Jesus Nessa noite Que viemos sair daqui Senhor Com essa palavra De confrontamento A nossos corações Senhor Pois bem É verdade Que a palavra Ela vem Para nos confrontar Ela vem Para mudar E moldar As nossas atitudes Senhor Nessa noite Deus Obrigado Senhor Por tudo Qual o Senhor Fez em nossas vidas Senhor Senhor Pois temos a certeza Senhor Igual que nessa noite Vidas receberam Essa palavra Senhor E foram Senhor Renovadas Para ti Senhor Senhor Toma nossas vidas Nas nossas mãos Senhor Nos guarda Senhor Nos livra Senhor E nos dá vitória Em nome de Jesus Amém Amém Quem pode aplausar Jesus nessa noite Quem pode aplausar Jesus nessa noite Para lembrar a Jesus Chamar o Thiago Negrião Que está salvando Senhor Amém Amém Amém